Não foi fácil pra você chegar aqui Sei que muitas lutas teve que enfrentar Não foi fácil pra você se decidir E faltaram forças pra recomeçar Mas a mão de Deus pegou na sua mão E te pôs de pé, te trouxe aqui pra te falar E os projetos do diabo foram em vão Deus mudou a situação e te fez triunfar O inferno recuou, pois foi detido Pois pra Deus tu és querido Você pode acreditar Por amor a sua vida, Deus comove os céus Manda anjos poderosos pra te proteger Ele tem você gravado na palma da mão E não vai ter demônios para te deter Você junto com Ele é mais que vencedor Seu nome é conhecido lá no céu de luz Na guerra que estás não serás perdedor Na sua frente está o General Jesus Mas a mão de Deus pegou na sua mão E te pôs de pé, te trouxe aqui pra te falar Que os projetos do diabo foram em vão Deus mudou a situação E te fez triunfar O inferno recuou, pois foi detido Pois pra Deus tu és querido Você pode acreditar Por amor a sua vida, Deus comove os céus Manda anjos poderosos pra te proteger Ele tem você gravado na palma da mão E não vai ter demônios para te deter Você junto com Ele é mais que vencedor Seu nome é conhecido lá no céu de luz Na guerra que estás não serás perdedor Na sua frente está o General Jesus Não foi fácil pra você chegar aqui Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Jeová Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Está pra chegar o grande dia A igreja vai embora pro novo lar Os crentes revestidos de renovo Vão cantar um hino novo Nas mansões celestiais Vamos ver o lindo rosto de Jesus Sua glória reluzente Recebendo os fiéis Que venceram as perseguições Não temeram nas tribulações Macharam de cabeça erguida Para o céu Com voz de arcanjo Ele vem para buscar os céus O troféu de vitória Para quem vencer Jesus voltará Pra levar o povo seu Novo corpo, novas vestes Vamos receber Uma coroa reluzente Nosso galardão Jesus vem buscar Sua igreja pra Sião Vamos ver o lindo rosto de Jesus Sua glória reluzente Recebendo os fiéis Que venceram as perseguições Não temeram nas tribulações Macharam de cabeça erguida Ah, no céu Com voz de arcanjo Ele vem para buscar os céus O troféu de vitória Para quem vencer Jesus voltará Pra levar o povo seu Novo corpo, novas vestes Vamos receber Uma coroa reluzente Nosso galardão Jesus vem buscar Sua igreja pra Sião E a igreja cantará O hino da vitória Vai ser sua glória Vai ser sua glória E os santos vão cantar Num grande coral O hino celestial 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 E a igreja cantará O hino da vitória Vai ser sua glória Vai ser sua glória E os santos vão cantar Num grande coral O hino celestial O hino celestial O hino celestial Com voz de arcanjo Ele vem para buscar os céus O troféu de vitória Para quem vencer Jesus voltará Pra levar o povo seu Novo corpo, novas vestes Vamos receber Uma coroa reluzente Nosso galardão Jesus vem buscar Sua igreja pra Sião Jesus vem buscar Sua igreja pra Sião Não fique assim chorando Triste e lamentando Pensando que o Senhor Te esqueceu A luta está tão grande Mais firme, siga avante Lembre, Deus jamais Esquece um filho seu Não pare de lutar Nem canse de esperar A vitória é o troféu Pra quem tem Cristo Ele já te deu poder Para todo mal vencer Confiar Deus está com você Pra fazer gigante Virar o chão Pra voltar qualquer situação E fazer você triunfar E sua vitória alcançar Ele é o mesmo Deus Que fez Ana sorrir Ele é o mesmo Deus Que fez o mar abrir Ele é o Deus Que fez o povo atravessar E o hino de vitória E o hino de vitória Cantar Para todo mal vencer Para todo mal vencer Confiar Deus está com você Pra fazer gigante Virar o chão Pra mudar qualquer situação Pra mudar qualquer situação Parar Ele é o poderoso Ele é o poderoso Jeová Ele é o mesmo Deus Que fez Ana sorrir Ele é o mesmo Deus Que fez o mar abrir Ele é o Deus Que fez o povo atravessar E o hino de vitória Cantar E o hino de vitória Ela é o mesmo Deus Que fez o marinho Para tudo Escr shout Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja Vejo labaredas de fogo aqui entre os irmãos Tem glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória mandando fogo e muita unção Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja Vejo labaredas de fogo aqui entre os irmãos Tem glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória mandando fogo e muita unção Quando aqui cheguei eu pude sentir Deus em nosso meio Não mandou Miguel e nem Gabriel, ele mesmo veio Quando ele chega algo diferente sempre acontece No meio da glória ele dá vitória e o fogo desce Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja Vejo labaredas de fogo aqui entre os irmãos Tem glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória mandando fogo e muita unção Lá no Monte Aurebe o fogo pegava e a sarça ardia Mãe Jesus da glória mandando fogo e a sarça ardia Mãe Jesus da glória mandando fogo e muita unção Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja E do mesmo jeito acontece aqui não é diferente Pois o mesmo fogo está aqui no meio dos crentes Tem uma coluna de fogo e a sarça ardia Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja Vejo labaredas de fogo aqui entre os irmãos Tem glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória mandando fogo e muita unção Foi lá no Carmelo que o profeta Elias ouviu Arrumou o altar, fez uma oração e o fogo caiu Grande avivamento aconteceu entre os hebreus Pois não tem baal que pode aguentar o fogo de Deus Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja Vejo labaredas de fogo aqui entre os irmãos Tem glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória mandando fogo e muita unção Tem uma coluna de fogo aqui no meio da igreja Vejo labaredas de fogo aqui entre os irmãos Tem glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória mandando fogo e muita unção A glória subindo, glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória descendo e o povo adorando E Jesus da glória descendo e o povo adorando Se eu for perseguido, não irão me alcançar, pois Deus me levará a um lugar seguro, lugar de águas tranquilas. Lá vou repousar, o Senhor mandará anjos pra me guardar, porque sou um verdadeiro adorador. O Senhor mandará anjos pra me guardar, porque sou um verdadeiro adorador. Em adoração, em adoração, Senhor, eu quero andar pra te adorar. Foi que eu nasci, Senhor, em adoração, em adoração, Senhor, eu quero viver. Pra te adorar, foi que eu nasci, Senhor. Se eu sofrer as soites e for lançado na prisão, Eu vou orar, eu vou adorar, eu vou louvar a Deus, vou clamar com fé. O Senhor vai me ouvir, a prisão vai se abrir, porque sou um verdadeiro adorador. O Senhor vai me ouvir, a prisão vai se abrir, porque sou um verdadeiro adorador. Em adoração, em adoração, Senhor, eu quero andar. Pra te adorar, foi que eu nasci, Senhor, em adoração, em adoração, Senhor, eu quero viver. Pra te adorar, foi que eu nasci, Senhor. Louva-te-ei entre as nações, pois pra te adorar, foi que eu nasci, Senhor. Louva-te-ei entre as nações, pois pra te adorar, foi que eu nasci, Senhor, Senhor. Louva-te-ei entre as nações, Senhor, eu quero viver. Eu já chorei, sozinho fiquei, procurando alguém, que pudesse entender, a razão do meu sofrer. Louva-te-ei entre as nações, Senhor, eu quero viver. Louva-te-ei entre as nações, Senhor, eu quero viver. Sofria demais, uma falta de paz, um vazio no coração. Hoje eu sei o que eu precisava Era de alguém que já me amava Mas eu não sabia Que ele queria me dar o perdão Não entendia Como alguém se lembraria de procurar por mim Como alguém que não queria Deus Podia ser amado assim Eu não tinha paz, ele me deu Me colocou em sintonia com Deus Hoje tenho livre acesso ao Pai Ele me deu um consolador E nas horas de tristeza e dor De perto de mim ele não sai Não olhou pro passado Ficou do meu lado Quando me deixaram só Enquanto zombavam de mim Ele me dizia assim Você é um vencedor Me deixaram caído Ele disse estou contigo Essa luta vai passar Já paguei o preço na cruz Sou amoroso Sou amoroso Sou Jesus Te amo demais Sou tua força, tua paz Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Não entendia Como alguém se lembraria de procurar por mim Como alguém que não queria Deus Como alguém que não queria Deus Podia ser amado assim Eu não tinha paz, ele me deu Me colocou em sintonia com Deus Hoje tenho livre acesso ao Pai Ele me deu um consolador E nas horas de tristeza e dor De perto de mim ele não sai Passo a passo pro calvário lá vai ele Uma cruz sobre seus ombros vai levando Com chicote os soldados vão batendo E uma grande multidão acompanhando Os seus rostros são marcados pelo sangue Mesmo assim seu rosto refletia a luz Seu sofrer a sua dor, sua agonia Era por mim que padecia meu Jesus Como eu posso explicar tão grande amor Como eu posso explicar o teu perdão Morreu por mim, eu sendo ainda pecador Mudou minha vida, me deu outro coração Como eu posso explicar tão grande graça Se a sua vida ele deu, por minha vida Me resgatou de um abismo tão profundo Me deu abrigo quando eu era moribundo Me libertou, mostrou a porta de saída Com palavras eu não posso explicar Nem todo ouro pagaria seu amor Se eu desse a vida eu não poderia pagar Tão grande graça que na cruz me ofertou Hoje ofereço o meu louvor em gratidão A Jesus Cristo que mostrou minha saída Hoje é ele o dono do meu coração A ele eu entrego toda a minha vida Como eu posso explicar tão grande amor Como eu posso explicar o teu perdão Morreu por mim, eu sendo ainda pecador Morreu por mim, eu sendo ainda pecador Mudou minha vida, me deu outro coração Como eu posso explicar tão grande graça Se a sua vida ele deu, por minha vida Me resgatou de um abismo tão profundo Me deu abrigo quando eu era um moribundo Me libertou, mostrou a porta de saída Me resgatou de um abismo tão profundo Me deu abrigo quando eu era um moribundo Me libertou, mostrou a porta de saída 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 Os profetas de Baal com Elias concordaram Vamos fazer um altar pra ver quem é o Senhor Pedimos pra mandar fogo, um dos dois vai responder E aquele que manda fogo, aquele que manda fogo, é este que tem poder Vocês podem orar primeiro, Elias assim falou Buscando ao vosso Deus, pra ver se Ele é o Senhor Aqueles homens oraram, mas nada adiantou Elias oubava deles, vocês podem orar mais alto Talvez seu Deus viajou Mais alto eles oravam, unha sangue a derramar Elias disse a eles, agora podem parar Já passou do meio dia, Baal não lhe respondeu Elias disse pra eles, Elias disse pra eles Agora busco meu Deus Vem aí pra cantar com a gente, Falcão e Josué É com vocês Vou edificar o altar E água podem jogar Eu vou buscar o meu Deus E fogo vai derramar Elias falou com fé Já sinto Deus operar O meu Deus é um Deus forte Deus que me livrou da morte É Ele que tem poder Senhor Deus de Abraão Que nunca me desprezou Deus de Isaac e de Jacó Só tu que és o Senhor Derrama fogo agora E queima esse altar Foi naquela mesma hora E a Bíblia conta essa história Deus pôs fogo a derramar E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu Elias orou a Deus E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu Elias clamou a Deus E o fogo do céu desceu Você tá magoado, tá ferido e sem forças Já não consegue lutar Mas quem tem todo o poder mandou dizer que vai chover E a vitória vai chegar Então lute, não desista, é guerra, vença o inimigo Deus é o teu escudo Então somente o adore, a ele cante, a ele exalte Ande na sombra do altíssimo A tua vitória já chegou Hoje Deus veio te entregar Receba aí a tua pensão Enxuga o pranto do teu rosto A dor passou Diz pro teu coração A tua vitória já chegou Hoje Deus veio te entregar Receba aí a tua pensão Enxuga o pranto do teu rosto A tua prova A tua prova terminou Você pode lutar Você pode lutar, vencer e ser abençoado É só se humilhar Se está sendo provado Se está sendo provado Não se deu por derrotado A vitória vai chegar Nunca vi o justo a sua descendência A mendigar o pão A farinha da panela Deus nunca deixa faltar Deus é refúgio Deus é refúgio Abrigo seguro A tua vitória já chegou Hoje Deus veio te entregar Receba aí a tua pensão Enxuga o pranto do teu rosto Enxuga o pranto do teu rosto A dor passou Diz pro teu coração A tua vitória já chegou Hoje Deus veio te entregar Receba aí a tua pensão Enxuga o pranto do teu rosto Enxuga o pranto do teu rosto A tua prova terminou A tua prova terminou Enxuga o pranto do teu rosto do teu rosto Enxuga o pranto do teu rosto do teu rosto